Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Matron, pra vocês mais vídeos aqui no canal, galera! E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer a segunda parte do mapa da Annabelle! Eu já tô morrendo de medo, só pra deixar bem claro mesmo. Bom galera, então vamos lá começar, né? No último episódio a gente parou nesse botão aqui, e a gente vai ter que apertar pra ver o que vai acontecer agora, porque acho que é agora que vai começar o mapa de verdade. Então vamos apertar aqui, vai, um, dois, três e... A porta foi... aberta. Meu Deus, galera! Calma pessoal, pera, no último episódio a gente teve que voltar por esses corredores pra achar esse botão, então provavelmente deve ter aberto alguma outra porta ou algo assim. O problema é que esse corredor é muito grande, então eu nunca sei pra onde eu tô... Que que é isso aqui? Ai meu Deus! Eu nunca sei então, tipo, pra onde eu tô indo e tal, se eu tô indo pro caminho certo e tudo mais. Mas a gente vai tentar aí, né, achar o caminho e não tomar susto. O que eu acho bem provável, galera, porque eu já tô morrendo de medo, pelo amor de Deus! Ah, pessoal, acho que eu tô indo pro lugar certo, calma, eu não tenho a menor certeza de nada. Ah, é, achei! Tá, pelo que eu lembro, galera, aqui não é nada, aqui não é nada, e pelo jeito só tem umas portas que estavam aqui. Ai, caraca, se não aparecer nada aqui eu não digo nada. Será que era essa porta aqui? Ai, caceta! Você viu que ficou meio, tipo, uh? Ah, vamos entrar, né, vamos fazer o quê? Pô, velho, agora o corredor é melhor, mano. Melhor não, menor. Certeza que vai aparecer um bicho aqui nessas portas, velho, certeza. Calma. Nenhuma nessa. Meu Deus do céu, puta esgrila! Caraca, galera, cara, eu assustei de verdade. Não tô zoando. Quebrou mais uma aqui, mano. Puta esgrila, o que que tá acontecendo? Calma. Meu Deus, caraca, viado, hoje tá que tá. Meu Deus do céu, é hoje que Jesus vai... Pelo amor de Deus! Agora vai dar susto. É, é sempre assim. É nada, velho. Aqui, ó, tô no corredorzinho. Que isso, velho? Puta... Eita, lasqueira! O cara tá falando... Meu Deus, eles estão olhando pra mim, velho. Sai, pelo amor de Deus! Jesus é o nosso amigo. Ele quem nos ajuda. Mano, sério, será que esses bichos vão correr atrás de mim? Mano, eles olharam pra mim. Você viu isso, cara? Que estranho. Que isso, velho? Ah, na moral. Quebrei o relógio aqui, velho. Caraca. Cara, pra onde que eu tenho que ir? Eu não entendi. Será que eu vou ter que ir pra lá? Ai, mano, eu vou ter que andar no meio dos bonecos. Caraca, eu vou ter que andar aqui no meio. Que que tá acontecendo? Ai, ai. Ai! Teleportou. Eita, preula! Que que tem aqui, Jesus? Caraca, agora eu não posso ir pra lá. Só posso ir pra cá! É, vai ter susto. Eles não sabem nem disfarçar. Calma. Agora, agora, agora. Aí, é. Aí teve nada? Caraca! E agora? Deixa eu ver se vai ter. Eita! Ai, meu Deus! Vai ser alguma coisa nessa caixa. Pelo amor de Deus! Para, 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 para... Eita, preula! Que isso, velho, louco! Mano, olha esse bicho aqui, velho! Putz, grila, meu! Eu tenho que abaixar essa alavanca, será? É, essa alavanca aqui... Abriu essa porta aqui, velho. Isso daqui não... Não deu tanto susto, mas caraca, velho! Muito bem feito! E medo! Continuar aqui, velho. Putz, mano, agora o bagulho tá que tá, velho. Eita, preula. É hoje. Biblioteca sempre dá medo! Por isso que eu odeio ler. Mentira, eu até acho legal. Pera, vamos continuar aqui... Eita, preula! Caraca, viado! Meu Deus do céu! Estão mortos. Mano, fala que não vai aparecer mais esses caras por aqui. Por favor, cara, eu imploro. Mano, é o primeiro jumpscare, velho. Caraca, mano. Ai, velho, fala que não vai aparecer. Eu não vou entrar nesse escorredor, mano. Não vou. Acabou? Pô, mano. Caraca, é sempre assim. Velho, esses escorredores sempre tem alguém... Você vai andar e vai ter alguém no final. Ou alguém entra... Oxi, pensei que era ilusão de ótica. Eu falei, pronto. Calma, galera. Vamos andar. Ó, e não dá pra correr, ó. Ó, pra correr é isso daqui, ó. Ó, se não der de costas, tipo, parece que eu nem tô andando, tá ligado? É certeza, é certeza, é certeza que vai ter alguém lá no fim, velho. Tipo, não tem outra opção. Mas como a gente é, né? Sabe, né? A gente faz de tudo pra... Caraca, velho. Putas grila. Tipo, quando você tá pulando, ó, parece que tem alguma coisa lá no fundo. Não sei se dá pra ver. Tá, chegamos aqui. Ó o barulhinho do Minecraft ainda nessas horas. Tá, pessoal. Eu aumentei um pouco o volume aqui pra vocês. Porque provavelmente, mano, putas grila, eu vou chamar o elevador que acho que é esse o objetivo. Eita. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, abre, abre, abre isso logo, putas grila. Não aconteceu nada. Caraca, velho. Ah, parece que tá tudo de boa. Aí vai dar um jumpscatch. Uai, não dá pra descer? Eita, aí deu bom, mano. Olha que da hora, a musiquinha. Uhuuu! Vamos que vamos ser feliiiis. Eita, desgraça. Tem que ter, velho. Agora a luz tá piscando. Beleza, beleza. Que barulho é esse? Mano, aqui... Tá ligado o elevador antigo? Tá fazendo... Para, velho. Ah, eu tô preso. Eita. Para. Parou o treco aqui. Putz, vai abrir com tudo e vai... Ai, caramba, que susto essa voz do caramba. Tá, eu vou ter que subir pra cá? É, tem que subir pra cá. Tá. Parece que a gente saiu do elevador e tem que ir pra algum lugar. Acho que é pra cá, ó. A gente tem que subir pra cá. Beleza, galera. Vamos escapar disso tudo. Chega esses brinquedos do caramba. Ai, meu Deus, tá complicado, velho. Eu pensava que ia ser, tipo, uou, mas ele é tipo, uu. Ah, caraca, velho. Esses corredores sempre, velho. É sério, é sempre da merda. Ai, caramba, puta esgrila, meu. Agora eu assustei de verdade. Agora eu assustei. Esquela merda, viado. Chegou a travar. Continua andando então, né, velho. Fiquei até triste agora, na moral. Meu Deus, galera, eu já não tô entendendo mais nada. Eu vou ser bem sincero com vocês, velho. Mas bora continuar aqui, né, porque... Que que é isso? Que música é essa, velho? Olha isso. Meu Deus, olha essa música, cara. Olha. Gente, que biz... Que bizarro, velho. Olha o susto. Olha o susto. Calma. Nada de susto até agora. Calma. Aqui tem um Dr. Jared. Vamos ver. Galera, pelo que eu entendi, ele tá falando alguma coisa de brinquedo. Parou a música do nada. Puta esgrila, velho. Que isso? Puta esgrila. Para, velho. Ai, caraca, vai dar um susto do capeta agora. Meu Deus do céu. É agora. É agora, quer ver? 3, 2, 1, vai. Final Torque. Eita. Apagar a tocha. Tá ficando doido, é? Ai, caraca, velho. Mano, por que esses corredores tem que ser assim, velho? Não pode ter tipo, sei lá, né? Mas fazer o que, né? Tamo chegando no final porque tá ficando estreito. Ai, travou. Quando trava é porque ativou alguma coisa. Certeza. Puta esgrila. O que que tem aqui? Caraca, velho. Que que mapa é esse que não tem fim? Essas coisas. Caraca, velho. Ferrou. Ó, mano. Já começou a mudar o cenário. O que que tem aqui? A grama é essa, velho. Puta esgrila. What the hell, mano? Que isso, velho? Eu tenho que continuar seguindo ou eu posso fazer isso aqui? Eita, preu lá. Forward, vem, fuse. O que que eu fiz aqui com ele? Ah, parece que não dá pra fazer nada. É só pra... Né? 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 Pera, vambora. Vambora, velho. Caraca, velho. Esse mapa tá muito... What the hell, mano? Só falta aparecer a Annabelle, o Chuck e todo mundo junto. Caraca, velho. Tá ficando tenso. Mudou a cor do... Do bagulho. Puta esgrila. Que que é isso aqui? What the hell? O cara tá falando e o meu coração tá batendo aqui, velho. Que que tá acontecendo? Eita, preu lá. Que... Caraca, velho. Eita, preu lá. Sai fora. Faz o que, rapaz? Sai fora, velho. Tá ficando louco, é? Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Que bizarro. Eita, preu lá. Caraca. Que que tá aparecendo aqui? Ai, caceta. Eita, preu lá, velho. Caraca, 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 caraca. Vai aparecer um bicho ali, será? Aí, pra onde que vai aparecer? Para de falar, merda. Ai, caraca, velho. Eita, preu lá. Caraca. Eita, pagou a luz. Para. Será que vai dar um susto aqui, velho? Puta esgrila. Para de piscar, velho. Não, maker. Eita, vai dar susto. What the hell, mano? Tem mais? Calma que tem mais. Ah, o cara, eu tô falando... Tem que o que, rapaz? Você me deu um maior susto nesse mapa todo. Que é? Eita, preu lá, viado. Ah, engraçado, né? Bobão. Para. Ah lá, velho. Esse cara tá brincando comigo. Ele acha que... O quê? Ele acha que só porque eu joguei o mapa dele ele tem o direito de me dar susto, babaca. Tá, mas deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, rapaz. Eu tenho que finalizar o vídeo. Eita, cheguei. Mas olha... É... Olha essa desgrama aqui, velho. Enfim, galera. Tá aí o tweet dele aí, ó. O YouTube, Minecraft, tudo aí, ó. Beleza? Enfim, galera. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí para ajudar. Beleza? E, galera, ficou bem legal esse mapa. Parabéns para... Acho que é o Chronicle Beast que criou o mapa, velho. Ficou muito legal. Parabéns mesmo. Se você gostou, galera, e quer mais um vídeo de terror, comenta aí embaixo para saber, ok? Então é isso, galera. Falou. É nóis. E tchau.